Hoje iremos saber um pouquinho mais sobre as frutas do cerrado brasileiro, onde separamos cinco delas, pois são as que mais agradam os paladares. Você sabia que atualmente existem mais de 15 mil espécies de plantas típicas do cerrado? Veja bem, nem todas produzem frutos consumíveis por nós, mas, em compensação, os outros frutos do cerrado são muito bem aproveitados. São nutritivos e fáceis de encontrar pela região, onde agradam a diversos paladares. Por isso, hoje nós vamos ver os mais deliciosos frutos do cerrado. Ou seja, começando pelo jatobá. O jatobá tem um sabor e um aroma bem característico. E ele é consumido muito em forma de farinha, para bolos e pães, pois não é tão fácil, veja bem, de agradar, apesar de ser nutricionalmente bastante relevante, em função da sua aparência e do seu sabor, que é bem forte. Agora, ele contém muitas vitaminas, cálcio, proteína e potássio. Se você quiser saber mais sobre o jatobá, temos aqui no canal do Avovó, um filme específico do jatobá. Importante, ele é um alimento estratégico para as comunidades indígenas do Xingu. Se é bom para os índios, você sabe que é muito bom para nós, pois os indígenas sabem de muita coisa sobre a cultura dos frutos do cerrado brasileiro. Agora, outra fruta muito interessante é o Pequi. Ele pode ser consumido cozido ou puro, pois ele é uma boa pedida, que é sempre muito bem servido e acompanhado, com o famoso arroz e frango. Com a sua coloração amarela intensa, ele também é usado na fabricação de óleo e licor. A terceira fruta é o Buriti. De possível uso em diversas preparações, o Buriti tem alto valor nutritivo e concentração de vitamina A. Sua casca, castanha avermelhada, muito bonito, muito, esconde dentro uma polpa amarela e a sua amenda, que é totalmente comestível. A quarta é a Guapeva. Um pouco mais difícil de ser encontrada, mas como estamos na sua época, é possível ter a sorte na busca da Guapeva. A fruta amarela com polpa esbranquiçada é bastante usada em bebidas doces e geleias. Seu consumo também é recomendado para o combate de doenças crônicas e degenerativas, como câncer e diabetes. Guavira. Eleita a fruta que simboliza o Mato Grosso do Sul, a Guavira tem um sabor e aroma, que conquistam grande parte dos conterrâneos do Estado. Em Natura, em suco, sorvetes, drinks, doces ou licor, a fruta é muito utilizada no combate à gripe, pois possui grande quantidade de vitamina C e atividade antioxidante. Mesmo sua casca pode ser usada no tratamento de diarreias, cânibras e doenças do sistema urinário. Ela merece o título, fala a verdade. Ela tem todas as características e condições de levar como uma das mais saborosas e melhores do Cerrado Brasileiro. Vamos experimentar? É só procurar, encontrar nos canais, nos mercados, ou qualquer lugar que você possa vir a ter estas frutas para poder experimentá-las e apreciá-las sobre maneira de seus sabores e diferenciais. Muito obrigado.